Coisa mais vagabunda, vagaba é a palavra, pulando de boca suja em boca suja, relis prostituta sem exigências, velha de assanhos, palavra nua, qualquer canto e cama, não dorme, já está com outro, se o de antes silencia, palavra nascida, com o homem não vive sem, promíscua, sem reservas, palavra sua, mal gozou e nem se limpa, se mete, se mete em outra. Vez em quando, quando alguém a arruma, põe enfeite, leva pra passear de braço dado, solene, como uma palavra de época.